Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e hoje estamos aqui novamente com o doutor Artemio Picanço para falar a respeito da empresa Alphabets. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Marcos. Prazer estar aqui novamente. Vamos comentar esse assunto aí um pouquinho, dar nossos pitacos aí sobre isso. Tá certo, doutor. Então vamos lá. A Alphabets é uma empresa que trabalha aí com a questão de aposta esportiva e tudo mais e ela agora, o que aconteceu? Qual é a insatisfação dos respectivos clientes da empresa? Vamos lá, meu amigo. O que aconteceu? Novamente, veja, a gente viu aquele mesmo movimento de outras empresas que a precederam, que infelizmente tiveram um triste deslinde, um triste final. Começa-se a atrasar os saques, as rentabilidades, o que era prometido no contrato. Começou isso. E aí, novamente, utiliza-se aquelas justificativas de sempre, né? Duplicidade de pagamento, problema sistêmico, N razões. A gente começa a ver um caso clássico de culpa de terceiro, né? Excludente de responsabilidade, que ele fala, ó, a culpa é... não tenho nada com isso, culpa aconteceu por isso, isso, isso e isso. E aí, o próprio dono, ele não faz a sua... aquele juízo de valor, aquela autocrítica e fala, pô, peraí, eu errei aqui realmente, aconteceu isso, isso e isso. Foi problema meu, porque o risco do negócio é meu, que eu sou o prestador de serviço. E, enfim, pediu mais um prazo para pagar os clientes, que ia contratar empresas para poder fazer esse tipo de trabalho, de expediente, mas aí a gente já viu que essa história, na maioria das vezes, na maioria dos casos, ela simplesmente tem... não acontece nada e chega naquela data, o prazo é prorrogado. Doutor, e qual é o tipo de negócio que Alphabet oferecia, a rentabilidade? Como que funcionava isso? É algo muito diferente do padrão que a gente vê de investimento hoje no mercado financeiro? Como que é? Bom, é um valor muito alto, né, ao nosso sentir, mesmo no mercado não ortodoxo, né, que a gente fala, que é o mercado financeiro tradicional. Como você bem disse, ela mexia com o trade esportivo, após esportivas, né, que era o que falava, tinha ali uma suposta licença, algo que fazia isso funcionar de forma automatizada, gerando potenciais ganhos, e o rendimento era de 1 ponto alguma coisa a 3%, arredondando aí, né. Nossa, muito expressivo, né? 1 a 3% por dia, é um absurdo de lucro isso daí. Poxa, se a gente for considerar juros compostos, então, meu Deus do céu, é muito dinheiro. Exatamente. Tanto o composto como o simples, o composto é mais assustador, né, o simples ainda é assustador tanto quanto, mas o outro já chega na esfera de impossibilidade. Doutor, e algo que, na verdade, fez esse caso ficar mais conhecido, foi uma fala a respeito do, que o responsável pela empresa afirmou, né, falando que ele tem certos tipos de contato, e como que, talvez, o investidor, ou a pessoa que tem o dinheiro na empresa, acabou, pode interpretar isso? O que ele falou e como que é a interpretação disso que ele disse? Bom, pra mim, nada mais é do que até uma ameaça. O tom utilizado foi um tanto quanto áspero, né, com os clientes, as pessoas que confiaram a ele, né, aos seus investimentos. E, assim, eu desacredito nessa ideia, né, desse tipo de contato privilegiado. Por quê? Ele falou que tem contato com a polícia, né, e ainda com integrantes do governo, não é isso mesmo? Foi o que foi falado, mas, assim, isso eu desacredito novamente. Por quê? É bem simples a situação. Ele chegou a ser preso, então, assim, ele teve essa parte de tráfico, né, que foi esse retrospeco. Ah, daí não tem nada a ver com a empresa, né? É uma outra coisa que ele... Não, não, não. É uma outra coisa, mas, assim, se ele realmente tivesse todo esse contato, essa costa, vamos falar assim, essas costas largas, como ele diz ter, que eu acho já desabona essa ideia, eu acho que é mais um blefe, não teria chegado um como chegou no caso passado, né? Não acho que isso... Isso, pra mim, é simplesmente falando o seguinte, vamos deixar disso, porque se vocês forem fazer alguma coisa, contra mim, não vai dar em nada. É mais um discurso pra dissuadir as pessoas de irem atrás do que é seu, ou de denunciar, ou de procurar o Poder Judiciário, ou o que quer que seja. E a galera que tá com a grana presa lá, o que tá sendo feito em relação a isso, né? A empresa deu o prazo aí, se a pessoa quiser acreditar na empresa, acreditar na idoneidade, que é um sistema, enfim, correto e tudo mais, ela aguarda, ponto. E a galera que tá entrando com o processo, como que tá essa parte? Já houve casos de bloqueio, né, autorizado por ordem judicial e aí efetivado. Quando isso ocorre, é um ponto muito favorável e que se olha com muito otimismo, por quê? O dinheiro daquela pessoa já tá meio que garantido para aquela execução futura, porque a tendência que esse processo, que teve esse bloqueio antecipado, que a gente chama de um arresto cautelar, uma tutela de urgência, de forma antecipada, ele, quando chegar na fase de execução, que ele vai procurar por dinheiro efetivamente, que é nessa fase que acontece isso, ele não há mais essa necessidade, uma vez que já houve o bloqueio antecipado ali atrás. Então, é mais ou menos, tá, assim, no judiciário não existem certezas, quem te prometeu isso é um outro golpista, mas é uma questão quase que de quando, ao invés de si, vai ter o recebimento, quando está nesta situação. Tudo pode mudar? Tudo pode mudar, mas não é o esperado. Certo. Então, galera, as redes sociais do doutor Artemio Picanço, o canal do YouTube, é o contato dele, inclusive o Instagram, que tem bastante informação lá, a respeito de quem está em dúvida de como analisar uma empresa, poxa vida, dá uma passada lá, e vê as dicas que o doutor passa de como você avaliar o quão idôneo pode ou não pode ser uma determinada possibilidade de investimento, vai estar tudo aí na descrição. Doutor, muito obrigado por dispor um pouco do seu tempo. Obrigado, Marcos, novamente por estar aqui, precisando, meu amigo, para a gente ajudar as pessoas nesse sentido, estamos à disposição, sempre tentando esclarecer e evitar com que as pessoas não caiam em golpes. Então, galera, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e até mais.